Dinheiro tira da bad, yeah, passa 50 no TED, esse nerdola fez um dab, yeah, pô essa agora hack, pente santo é meu iPhone, pô, para de chamar de honey, eu não interno essa bad Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue da maldade bem bolada, Leo Koff trazendo um react pesado Já se inscreve, já ative o sininho, já segue o Instagram, arroba o variado, né, de 7878 e trouxe o som do moleque Liu Jella aí pra vocês, moleque Liu Jella aí, 33, com as músicas Jamal e Push, que vai sair no caso, quinta E trouxe pra vocês também agora com a música Liu Jella, 33, Pinto, aí é a nome da música, agora não sei qual o significado do Pinto, se é Pinto de arte ou Pinto alguma coisa Mas está aí, e também vai vir o som dele aí, União, mas bora ouvir a Pinto Liu Jella, 33, em 3, 1, 2 e 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio e armado até os dentes trazendo um react consciente Let's get it Ué, foi o som que fez o beat Uh, shé, fuma um beck, yeah, todos tão na lombra Parece que eu carreto uma maratona, yeah Eu tenho muito dinheiro, tudo na minha conta Eu gasto tudo em pointe, sou maratona, yeah Um, yeah, dinheiro tirado a vez Yeah, passo 50 no TED Esse nerdola fez um dab Yeah, pô, essa é what a heck What a heck, pente solta meu iPhone Pô, para de chamar de honey Eu não entendo essa badie que é meu money Não, eu dou pra ela aquela sumi Você sabe o que segura que o céu pinto Por isso que badia eu nunca precisei de um cinto Não, você já devia saber que eu não minto Você lembra bem, eu fui o primeiro, eu não fui o quinto Você é o plega, onde é que eu brinco, brinco, brinco Essa badia quer me dar, eu fiquei lindo Uh, shé, fuma um beck, yeah, todos tão na lombra Parece que eu carreto uma maratona, yeah Eu tenho muito dinheiro, tudo na minha conta Eu gasto tudo em pointe, sou maratona, yeah Um, yeah, dinheiro tirado a vez Yeah, passo 50 no TED Esse nerdaula fez um DEV Yeah, pô, é só what a heck Pente solta meu iPhone Pô, para de chamar de honey Eu não entendo essa badie que é meu money Não, eu dou pra ela aquela sumi Você sabe o que segura que o céu pinto Por isso que badia eu nunca precisei de um cinto Não, você já devia saber que eu não minto Você lembra bem, eu fui o primeiro, eu não fui o quinto Você é o plega, onde é que eu brinco, brinco, brinco Essa badia quer me dar, eu fiquei lindo E está aí, seus variados, mais um Sono Moleque De Lil Jella, aí 33, com a música Pinto Aí, moleque, eu gostei demais do Sono Moleque Aí, dos todos os sons que eu trouxe dele O timbre dele é insano A rítmica dele, a leveza que ele faz, a música, o trabalho A qualidade é técnica, o moleque é insano demais Não é à toa que as músicas do moleque aí estão batendo aí muitos views insano Essa tem 27 mil views aí, o Sono Moleque Com a música Pinto Bora então aí Se você gostou, já clica em gostei, se inscreve, fortalece Quanto mais gente vai lá, que mais longe do trabalho vocês vão E também vai vir aí a música Também União Já fique atento Até o próximo vídeo Let's get it Tchau Tchau